Chegamos de novo, povão! Estamos aqui e hoje eu quero falar sobre as 26 palavras mais importantes do mundo. Dentre milhões e milhões de palavras que existem em várias línguas, tem 26 palavras que são as mais importantes, que são as mais chocantes, que são as mais transformadoras. Na verdade, essas 26 palavras foram apelidadas de a mini-bíblia. A mini-bíblia é o resumo da bíblia e é a frase mais importante dita pela pessoa mais importante. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Essas são as 26 palavras mais importantes do mundo, ditas pela pessoa mais importante do mundo. E o assunto dessa pessoa era ele mesmo. Jesus estava falando dele. Dele. E ele estava dizendo o resumo do resumo do resumo do que é toda a bíblia e do que é todo o plano de salvação para nós. Eu me lembro que uma vez eu fui pregar num congresso e quando eu cheguei nesse congresso, teve muito louvor, muito teatro, muita oportunidade, muita gente falou, muita gente cantou e muito recado, muito aviso. Quando me passaram a palavra, as pessoas me disseram, olha, pastor, infelizmente você tem poucos minutos, dois, três minutos só, nós perdemos o controle da programação. Eu falei, não, não preciso de mais do que isso não, está tudo certo. E eu então peguei a palavra e falei, gente, quero citar para vocês as 26 palavras mais importantes do mundo. E eu citei João 3,16 e quando eu acabei de citar eu falei, quem gostaria de se entregar a esse amor? Quem gostaria de acreditar nesse Deus e viver para ele? E naquela noite, 107 jovens foram à frente entregando a vida para Jesus. Você já sabe que Deus te ama? Você já sabe o que Deus deu por você? Deus amou e deu. Quem ama dá, gente. E Deus não deu qualquer coisa. Ele não mandou um lote para te salvar. Ele não mandou um pix. Deus não mandou um filho. Deus tinha 50 filhos e ele mandou mais chato. Não, ele mandou o que ele tinha de melhor, de melhor, para salvar a minha vida, para salvar a sua vida. Ele mandou Jesus. Você tem vivido assim ou você ainda está pedindo a Deus uma prova de que ele te ama? Porque tem pessoas que até hoje, mesmo depois de tudo que Deus fez, a pessoa ainda consegue duvidar do amor de Deus ainda. Só quem tem filho entende. Imagina eu dar meus dois filhos para morrer por vocês e vocês ainda virarem e falarem assim, não sei se o pastor Lucim gosta da gente, não. A vontade que dá é de agredir. É de agredir. O que eu vou te dar de mais? Então, para de ficar esperando uma bênção que virá. Para de ficar esperando uma prova do amor de Deus. Ele já te deu essa prova. Agora é a sua vez de reagir a esse amor. Você tem reagido a esse amor? Ou Jesus pregado lá na cruz significa nada para você? Porque, afinal de contas, não foi só para mim. Ele morreu para todo mundo. Então, assim, se fosse só para mim, eu poderia até pensar, mas essas coisas que é para todo mundo, ai, eu sei lá, sabe, assim, se ele tivesse morrido só para mim, foi por você. E eu digo para você a frase do escritor, pastor Filipe Yancem. Se houvesse no mundo só você, Deus ainda assim teria enviado o filho dele para morrer em seu lugar. Deus, eu abençoo cada pessoa que me assiste e que hoje entender um pouquinho mais profundamente. João 3,16, o verso mais importante da Bíblia, que trata do assunto mais importante dito sobre a pessoa mais importante. Que a gente possa hoje se render a esse amor e viver para a glória do teu nome. Amém. Se você concorda com essa oração e gosta todo esse vídeo, deixa like aí para mim. Se inscreve no canal. Manda esse vídeo para o povo que você conhece. Ativa o sininho aí para receber notificações. Também passa na loja do Lucinho e faz a sua compra lá. Nas compras acima de R$140, nós vamos pagar o frete para a sua casa. Isso mesmo. Você não está com problemas auditivos. Você está ouvindo o certo. Nós vamos pagar o frete para a sua house. Se você entrar lá e comprar acima de R$140. Então entra lá e aproveite. E aí E aí E aí